Legal. Marildo, e a gente tava falando sobre se posicionar, o músico precisa se posicionar, aprender a se posicionar, né? Empreender também. Legal. Né? Qual que é os seus pensamentos sobre isso? Uma dica pro pessoal que você pode dar, que você vê aí que, às vezes, o pessoal não tá sabendo se posicionar ou pensando só pra um lugar, o que você pode dizer pro pessoal nesse sentido, hein? Legal. Assim, eu posso dizer muito baseado no que eu vejo, baseado em minha experiência, não que... Não me lembro de ter visto nenhum estudo sobre isso, né? Hoje as pessoas têm estudado bastante, têm buscado muito aparato científico pra comprovar as coisas. Eu posso dizer um pouco do que eu vejo e do que eu procuro fazer. Sobre o posicionamento. É... Sei lá, vamos falar em relação a trabalhos, né? Ao seu valor. Seu valor financeiro mesmo, né? O que o músico precisa entender é que isso é um trabalho. Não é só por amor que a gente toca. Afinal de contas, as nossas contas não chegam com amor em casa. Chega um número que você tem que... Faça a chuva ou faça a sol. Você tem que cumprir com aquele número, né? E o que acontece, por exemplo, existe uma fase da nossa vida, enquanto a gente ainda está ali conquistando o nosso espaço no meio profissional. Isso se dá mais no início. Então, ali, você está no nível intermediário pra avançado, você está conseguindo colocar o pescoço pra fora da água. Você está conseguindo tocar alguma coisa, assim... Você está no nível um pouco acima. As pessoas começam a te chamar pra fazer trabalhos, que é normal. Afinal de contas, a gente está se preparando pra isso. E, naquele momento, nem sempre o cachê que é oferecido é o cachê justo. Mas, naquele momento, você está na fase de aprendizado e, de certa forma, você também precisa disso. Então, o que é que acontece? Pense... Acho que seria bacana pensar nisso como se fosse aquele momento do estagiário. Por exemplo, meu filho está fazendo farmácia. Agora, ele está estudando farmácia. Ele está estagiando numa farmácia... Que, no começo, eu fiquei meio bravo, né? Mas ele está ganhando 50 reais por semana. Por dois meses só. Ok. Mas ele está trabalhando de graça. Só que ele está ganhando muita experiência. Então, nesse momento da nossa vida de formação, ok. Você tocar por um cachê abaixo da média. Mas chega uma fase que você vai estudando e essa fase de estagiário já ficou pra trás. Hoje, você é um músico conceituado no meio. Então, vamos colocar um número aqui só pra arredondar. Vamos supor que você saia pra fazer um cachê, sei lá, tocar um casamento. Que é um mercado muito, muito bom que a gente tem. Vamos supor que hoje você é um músico estagiário. Você vai tocar um casamento por 100 reais. Ok. Cara, é uma graninha. É pouco, mas é uma graninha que vai te ajudar. Pouquinho, vai te ajudar pouco, mas vai te ajudar. Mas, você também não entrega, assim, aquele produto lá, né, tão, assim, superior. Você está aprendendo. Ok. Não que o casamento seja um lugar de aprender, mas ele dá espaço pra isso. Pra você, entre aspas, estagiar. Só que você estudou, se formou, ou mesmo que você não tenha se formado, mas você foi estudando, foi adquirindo mais habilidade. Foi conquistando outros espaços, começou a ser chamado pra tocar em orquestras profissionais. Sabe? Você já ganhou um outro, uma outra visibilidade no mercado de trabalho. Meu amigo. Fala sério que você vai fazer um casamento por 100 reais hoje. Essa fase dos 100 reais já foi. Então, eu acho que o músico precisa aprender a se posicionar, se valorizar. Você é um músico X, que você toca numa orquestra que tem um valor. Vamos citar as orquestras que a gente tem em São Paulo. OZESP, Teatro Municipal, OZUSP, Teatro São Pedro. Você é um músico que chegou numa orquestra dessa. É sério que você vai fazer um casamento por 100 reais? É um direito seu. É um direito seu. Mas é sério que você precisa fazer um casamento por 100 reais? Ou, às vezes, o cara já está chegando nesse nível. Ele está próximo já. Isso, às vezes, não teve a oportunidade de fazer o teste, de passar. Isso. Mas ele fica se posicionando como o cara que está... Esse ponto também. E ninguém vai enxergar ele como um cara de fazer cachê na OZESP, de fazer cachê na OZUSP. Exatamente. Porque ele não se posiciona. Ele não está fazendo as pessoas enxergarem ele daquele jeito. Eu falei de orquestra, sim, mas, claro, tem esse cara também. Que, aliás, na Inglaterra existe esse mercado muito forte, que o cara não toca em orquestra nenhuma. Ele vive de freelance. Isso eu falo porque eu conversei com um inglês sobre isso, um trompetista. Ele falou, não, eu saí de orquestra, não toco em orquestra nenhuma. Eu prefiro viver de freelance. Entendeu? É um mercado, só que é o freelance. O cara vai fazer um cachê numa orquestra, por exemplo, vai fazer um cachê, vamos supor que fosse aqui em São Paulo, um cachê na OZESP. É muito bem pago o cachê da OZESP. Muito bem pago. Por aquela semana de trabalho. Por aquela semana de trabalho. É justo pelo nível que você chegou. Entende? Então, assim, eu fico com a impressão que o músico não aprendeu ainda que, de fato, isso é um negócio, é uma profissão. Você falou tudo. Entendeu? Não é só amor. É claro que eu amo o que eu faço. Eu sou apaixonado por orquestra sinfônica. Sou. Eu vivo, eu sempre falo, eu vivo o meu sonho hoje. Eu vivo o meu sonho, graças a Deus. Vivo o meu sonho. É um privilégio, é um baita privilégio, Ricardo, do meu ponto de vista. Sim. Você ser um brasileiro, morar num país que a desigualdade está escancarada para todo mundo, e você viver 100% de música. Especialmente, e isso eu vou falar para mim, né, de mim, quando você sonha em tocar em uma orquestra sinfônica, você consegue vivenciar esse sonho. Cara, isso é um baita privilégio. Entende? Sim, é mesmo. As pessoas parecem que têm medo de se posicionar. Então, quando você chega assim, ah, tem um casamento em tal lugar, eu já tive alguns de sabores, assim, da pessoa ligar para mim. Não, tem um... Porque eu toco, de vez em quando eu toco em casamento, assim, não tem problema. Aliás, eu gosto disso. Tem um grupo que eu gosto muito de tocar, que é do Renato Mizilk. É muito organizado esse grupo. Tipo, é muito profissional, sabe, assim. Estou citando ele, existem outros, mas ele é o que eu mais toco. É muito organizado, com regência, uma orquestrona, sabe. O cachê é justo, tal. Aí, a pessoa não me conhece, nunca me viu. Alguém passa o meu telefone. Sei lá, vou dar um número aqui, tá. Vamos supor que hoje, para tocar num casamento, o cachê seja de 300 reais. Um exemplo, tá. Estou dando um exemplo. Aí, o cara me liga, fala, ah, escuta, vai ter um casamento em tal lugar. Sei lá. Vai ter um casamento em Atibaia. Atibaia já não é São Paulo, né. Já, é longe. Vai ter um casamento em Atibaia, tal. O cachê é 200. Alguém me indicou você, que não sei o quê. Fala, amigo, muito obrigado, mas não posso. Não, mas, é, não sei o quê. Aí, quando o cara começa a insistir muito, eu falo assim, ô, meu querido, desculpa a indelicadeza, mas você acha que eu vou sair da minha casa para ir até Atibaia, tocar num casamento, num domingo, por 200 reais. Não, mas aqui é a noiva. Você vendeu por esse preço porque você quis. Você não valorizou o teu trabalho, então não desvalorize o meu. Pois é. Porque é o seguinte, Ricardo, você deve, eu não conheço muito o que você já fez com música, mas você deve ter estudado muito, por exemplo, você disse que estudou em Tatuí. Tatuí não é aqui do lado. Você tem que viajar, meu amigo. E no final, ia três vezes por semana. Entendeu? Olha o que você já investiu. Então, eu, como a gente estava conversando antes de entrar aqui no podcast, eu convivo, eu tenho muitos amigos que são do mundo corporativo, né? Alguns diretores de banco, outros presidentes de empresa, outros juiz, empresários e tal. E a gente conversa muito, eu fico aprendendo muito com eles. O nível de investimento deles é muito alto na carreira. É alto. Mas, eles não fazem nada por pouco. Entende? Só bem enxergar, né? Então, é bom.